Olá pessoas, tudo bom? Vambora aqui. Se a minha avó estiver meio cansada, que eu acabei de acordar e não tenho o que fazer, tá? Vamo lá. Pra Shinjuku. Vambora, Shinjuku. Vamo lá. Deixa eu te mostrar meu time aqui, né? Beleza. Finalmente consegui meu Renamon. Tá aqui o Renamon. Aqui o Betamon, que nós vamos fazer o Sidramon. E aí, nós temos aqui o Betamonemon, que vai ser o nosso top aqui. E vírus, por enquanto vai ficar só o Shugungi é comum. Não tem muita opção, não. E aí, nós vamos lá. Deixa eu voltar aqui, rapidão. Ah, sabia? Undercover item. Uh... Vamos lá. Sabia que tinha uma quest que eu não tava fazendo. Agora o paixão vai ser treto. Esse daqui é uma das quests mais chatinhas que tem, porque não te fala onde você tem que ir. Você só tem que ficar zanzando até achar. E eu de cabeça não vou lembrar nem a pau, que minha memória é horrível. Eu já lembro que é tudo coisa de comida. Aqui é um. Chinês, chá e... Não é aqui não, né? Agora pra lembrar onde que é, vai ser treta. Teoricamente é aqui que é o restaurante. Mas onde que tá esse restaurante que eu não sei. É aqui, né? Seria aqui. Olha que difícil que é essa quest. Troll pra caramba. Deixa eu falar com a cor. É aqui mesmo. Agora onde que é que é que é complicado. Eu acho que é aqui. É aqui. Eu acho que é um restaurante 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 que é um restaurante. E aí E aí E aí E aí E aí e agora qual E aí E aí E aí E aí E aí E aí E antes que alguém fale que é porque tá em japonês e tal, nem se a pessoa presta atenção no letreiro, eu acho que ela consegue achar fácil isso aqui. Onde que é a última que eu não lembro? Agora pra achar o último é esse treto. Onde que é a última que eu não lembro? Onde que é a última que eu não lembro? Onde que é? Nossa... Nossa Senhora! Não, sai pra lá! Então é lá no começo mesmo. Lá embaixo. O Rio vai ser achar onde que é. 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 Eu vou botar um parto... Aqui! Nossa! Aqui! O que? O que? O que? O que? É claro! O que é? O que? O que? O que? O que? Se inscreva no canal 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 Então vamos lá E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí